Afinal de contas, o que é uma Creepypasta? Muito se fala, muito se especula, mas pouco se sabe. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar o que é uma Creepypasta na real. É Creepypasta? É conto de terror? É lenda urbana? É o quê? Então vamos começar do começo. O termo Creepypasta é a junção das palavras Creepy, que significa assustador, e o termo Copypasta. Copypasta é um termo que veio da junção das palavras Copy and Paste, ou seja, copiar e colar. Uma Copypasta é apenas um texto que é copiado e colado repetitivamente pela internet. Logo, o mesmo acontece com a Creepypasta, porém colocando Creepy ali no meio, ou seja, textos de terror que são repetitivamente espalhados pela internet. Então qual é a diferença de uma Creepypasta para um conto de terror? É justamente isso. Um conto é escrito para ser um conto. Se um conto for escrito para ser espalhado pela internet, ele automaticamente é uma Creepypasta. Mas você quer saber na prática? Quer mesmo conhecer as Creepypastas? Então se inscreve nesse canal e dá uma olhada nos vídeos. Tá cheinho de Creepypasta. Então é só isso galera. A explicação foi rápida, mas eu espero que todos tenham entendido. Se você puder ajudar compartilhando esse vídeo para que essa pergunta seja feita cada vez menos e se possível também para que pare de rolar essa discussão de se é Creepypasta ou o conto de terror vai ser muito legal. Então, abraço e fiquem na paz.